O vento brinca a voltar Neste ter ar tão crescente Lembrança as terras do tempo Ausente Já sinto até te almoçar Vai espirar o revolvente Recorde e fica o destino Na sede Por enfim Não represa o mar Vive solto ao pôr O vento brinca a voltar Neste ter ar tão crescente Lembrança as terras do tempo Ausente Já sinto até o teu pulsar Já sinto até o teu pulsar No ar espiral revolvente Recorde e fica o destino Na sede Por enfim Não represa o mar Vive solto ao pôr Vem solto ao pôr Vai sur a porta Vem solto ao pôr